Começar o nosso dia logo de manhã com Deus é ótimo, porque podemos clamar e experimentar a sua misericórdia e de noite, quando terminamos as nossas atividades, podemos agradecer por sua fidelidade constante. Sim, amigo, quem começa seu dia com Deus tem motivo de sobra para se alegrar com as ações de Deus ao longo da jornada. Se nós vivermos dessa forma, poderemos nos desenvolver tão fortes e tão seguros como uma altaneira árvore que se torna uma bênção pelos bons frutos que produz e pelos bons frutos que oferece. Que você desfrute hoje de um dia abençoado por Deus.